Então meus amigos, esse vídeo de hoje eu começo trazendo um podcast. É uma das características do canal, eu sei que isso daí dá pra tirar muito leite de pedra usando podcast. Basta a pessoa usar a criatividade, ter uma boa conversa aí com o público, ser simpático, é o que eu procuro ser sempre. Então vamos lá. Nós sabemos que a vida de todo ser humano é regida por diferentes coisas diferentes que a pessoa deve estar fazendo. Vê se você me entende, a pessoa precisa ter um trabalho, a pessoa precisa ter um relacionamento, precisa ter uma fé pra se seguir, no caso de pessoas que tem alguma fé. Não tem nada contra a religião de ninguém, respeito todas, mas eu tenho minha fé. E eu notava que eu tava deixando essa minha fé um pouco de lado. E também eu tava deixando outras áreas da minha vida um pouco de lado. E eu tava embolado com esse lance de editar vídeos de madrugada, de estar gravando, editando. Que eu sou um tipo de pessoa que quando eu pego material pra trabalhar, eu gosto de fazê-lo bem refinado. E eu vi que eu não tava conseguindo conciliar isso com a minha vida religiosa e também com os trabalhos também. Tanto que eu dei uma parada no YouTube até pra que as coisas andassem com mais rapidez aqui em casa. Eu estou fazendo uma obra aqui já há muito tempo. Eu estou terminando um setup novo que eu tô construindo para estar trazendo vídeos de melhor qualidade pra vocês. E também eu andei parado aí com as minhas atividades religiosas. Eu voltei a todo vapor e eu vi que isso daí tá me ajudando pra caramba na minha vida. Isso daí tá evoluindo mais o meu caráter ainda. E eu também andei nesse tempo aí assistindo a vídeos no YouTube aí. É claro. A gente quando pega esse vício do YouTube aí, a gente quer. Além de estar produzindo conteúdo, também está assistindo conteúdo de outras pessoas e adquirindo conhecimento. Mas quer ver uma parada que eu ando notando aí no YouTube aí? Canais badalados e canais apelativos ao mesmo tempo. O que são eles? São canais que já tem trocentos milhões de inscritos e ainda continuam com aquele joguinho de ficar prendendo a pessoa no vídeo durante 3 a 5 minutos. São canais que trazem 3 a 4 títulos do mesmo vídeo. E o título principal que é o que você quer ver, o que você quer saber, eles vêm trazer esse vídeo só lá no final do vídeo. Às vezes é uns vídeos de 10, 13 a 15 minutos. Mas o assunto principal, você perde aí os 15 minutos assistindo o vídeo todo. Pra no último minuto o camarada te informar o que você tanto queria saber. Eles ficam pegando pesado com esse tal de merchan que eles fazem aí no início dos vídeos. Eu já falei aqui no canal que a pessoa tentar prender, reter o espectador os 3 minutos iniciais no vídeo. Isso é primordial, mas para canais que estão começando. Agora se você já tem um público, você tem um público aí que já conhece o seu potencial, te admira, confia no que você está fazendo. Então não tem porque você ficar prendendo o público aí. Canais que fazem muito isso costumam ser canais de fofoca e canais de esportivo. Aí o canal esportivo te dá uma notícia assim. Jogador internacional é visto num dos bairros do Rio de Janeiro conversando com agentes de Clube X. Aí já botam lá no título do vídeo. O sonho dele é jogar nesse clube e presta-se a concretizar. Aí você abre o vídeo pensando, fulano tal vai jogar em time X. Aí quando você vai ver o vídeo, camarada te enche de propaganda. Ainda vem as propagandas do YouTube que são pé no saco também, essas publicações da Vivo aí e outras coisas a mais aí de publicidade. Te bombardeia e você vai perdendo o gosto pelo vídeo. Aí quando chega lá para o final do vídeo, faltando 2 minutos para o vídeo terminar ou 3 minutos, aí que vem ele com a grande notícia, que muitas das vezes é até mentira. Aí chega para você e fala assim, Se tratava apenas de uma conversa formal que os dois tiveram, o dirigente do clube e o mega jogador, o astro do futebol também. Aí quer dizer, você perdeu grande parte ali da sua vida assistindo aquele vídeo ali, pensando que você ia colher uma coisa que agregasse na sua vida. Isso acaba não acontecendo, entendeu? Então eu acho isso daí uma sacanagem. Eu não compactuo com esse tipo de comportamento desses YouTubes aí de abadalado. E eu acho que vocês deveriam, quando abrissem esse vídeo, esses vídeos aí que circulam aí, vocês dão uma olhada no comentário. Enquanto vocês escutam o que ele está falando, trata-se esse vídeo aí como se fosse um podcast. Abra os comentários que sempre tem um malandro ali, um salvador da pátria, que acaba dizendo no comentário, o tempo que a pessoa vai falar a notícia que você quer saber. Ou então a pessoa já fala ali que aquilo se tratava de uma farsa, de um fake que você caiu. Eu já caí muito nisso aí na plataforma aí, até hoje eu caio. Esses canais também que falam de profecias, de efeitos devastadores da natureza, eles costumam usar essa técnica do clickbait. Só que chega uma hora que isso daí começa a enojar a gente, sabe? Que tipo, da mesma forma que a pessoa produz conteúdo, a pessoa também precisa ter tempo para trabalhar, para namorar, para religião, para jogar um futebol, para beber sua cerveja. A pessoa também que assiste, também não pode ficar perdendo tempo com esses vídeos, pô. Eu acho que é até uma falta de consideração esses camaradas ficarem postando esse tipo de vídeo aí. E outra, eles não têm vinheta, então não tem necessidade deles ficarem prendendo a pessoa no vídeo. Mas não, eles conseguem te prender durante 4 a 5 minutos no vídeo deles, e você acaba sendo hipnotizado. Então não compactua com esse tipo de coisa, sabe? Sei que aqui no canal eu já trouxe vídeos aqui até ensinando como reter o espectador durante 3 minutos no vídeo. Isso é primordial para canais que estão começando. Mas tipo, depois que você passa uma confiança para o seu público, você não tem necessidade de estar ainda forçando a barra com isso, oprimindo o seu inscrito, que ele vai se cansando de você e acabar te abandonando. Que tem muitos canais aí que falam do mesmo assunto hoje em dia. Principalmente canais de notícia. Que há uma diferença entre canais de notícia e fofoca. Fofoca que está tudo quanto é coisa que aparece aí na internet. Muitas das vezes até notícias mentirosas, até que não vão agregar nada na sua vida. Agora, canais de notícia, você nota logo que eles já chegam contando o que está no título. E desde o início eles vão te mantendo no vídeo até o final. Já o canal de fake news, não, o canal de fake news, ele só quer que você esteja preso na retenção de público dele o tempo todo. Então é isso, meu camarada. E se você gostou desse conteúdo, se esse artigo foi mega útil para você, não deixe de estar se inscrevendo para outros vídeos dessa mesma natureza, aqui nesse humilde canal. Valeu!